Oi Kimi! Oi! Hoje é dia de... Hanabi! Hanabi! E aqui tá todo mundo aqui no parque do Toyohashi Tá muito lotado isso daqui A gente chegou um pouco mais tarde do que a gente queria Mas tem bastante gente em kimono E vamos ver se a gente vai conseguir um lugar pra ver o Hanabi direito Que é o fogo de artifício Né Kimi-chan? Veremos! Agora tem que achar coisa pra comer também né Kimi? Uhum Aí elas estão soltando alguns fogos já E... O pessoal tá... Todo mundo aqui E... Fazendo kiki-lik Provavelmente vai ser bem bonito daqui mesmo, dá pra ver né Tentar achar um lugar aí no meio É um bicho gigante ali É? Meio doi Tentar achar um lugar Tentar achar um lugar Tentar achar um lugar Aqui também Vai dar pra comer Há haste! Tá aqui, óh! Tentar achar um lugar No meio Tentar achar um lugar Entra achar um lugar Um lugar Entra digital de gente, tinha que ter um espaço lá pra ficar. Talvez vá ser melhor pra ver alguns, né? Alguns Hanabi. Porque alguns fogos estão ficando meio que atrás dessa árvore, mas a maioria tá mais ali. Então vamos ver, né? Quando começar. Lá também tava um monte de câmera, assim, apontando pra cima, porque vai tirar foto, né? Tudo no tripé, que aliás eu esqueci. Bobinho. É inútil. Então é isso, a gente vai ficar por aqui esperando os fogos pra gente poder começar a gravar. E eu vou ter que gravar na mão mesmo. Tá louco. Aí deu sete horas, eles começaram a mandar alguns já. Alguns em formato de coração, outros explodindo colorido. Não deu pra pegar ainda. E fora que tá bem claro, né? Então não aparece tanto. Vamos ver se eu consigo pegar os que tem forma... É legal, eles explodem em forma de coração, essas coisas assim. E aí, Guilherme? Comendo o quê? Caraguê. Caraguê? Queijo e frango. Não. Pra fazer muito isso. É legal. Bom ele. Bom dia, estou aqui. É legal? É legal. Não, bom. Não, não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A LITTLE POC Emilia cera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, se vai se despedir Olha que louco isso Nossa, se vai se despedir Olha que louco E é isso ai, acabou Estamos indo embora agora Não dá pra ver nada O bondinho vai estar O bondinho vai estar lotadaço E a gente Tem umas barraquinhas pra lá também Mas foi bem legal né Kimi Bem bonito Tem uns fogos difíceis E agora quero ir no banheiro Vamos ver se não vai estar muito lotado Também E ai a gente Vai pegar o bondinho pra ir embora E depois aperta E depois aperta Ah meu Deus Ah olha aquele povo lá Do prédio Isso não vale mano Isso ta errado Olha o carro bonito Kimi É agora é pra ver Olha tem florzinha É tem florzinha Que legal Tudo colorido Legal Tamo indo Olha só Filo enorme pra pegar o bondinho Tem um povo organizando ali também Pra pegar o bondinho A gente vai ver se A gente vai lá pra A outra estação A estação antes dessa Que não tem muita gente E ai a gente pega o bondinho lá Em vez de pegar aqui Onde está lotado Vamos ver se tá certo E na casa dela A gente desistiu Tem fila pra passar na passarela também Pra atravessar a rua e ir pra outra estação Então a outra estação vai estar lotada de um jeito É melhor ficar lá naquela estação mesmo Olha o trem chegou já lotado Não entra mais ninguém Aí eles estão organizando Eles estão organizando aqui Tem gente que vai atravessar a rua Opa é nossa vez E ai a pessoa tenta entrar ali Mas eles falam que não pode Sabe? Porque tem que entrar Lá na fila Lá atrás Vamo lá Agora tamo esperando Ele tem que chegar Ó Tá chegando Ó Tá chegando Que hora que Que hora que ele tem que chegar É Aqui? É Hã? Hoje? É, tá certo 9 9 Ah Esse aqui é de Aqui só fala que é de 8 a 10 minutos que ele passa Sempre A partir das 9 Das 10 que aí tem Preciso Tá Tá lotado? Tá Não vai entrar muita gente Eu acho Vamo ver É um gatinho bonitinho aqui Então, no próximo a gente vai entrar, então no finalzinho só tem aqui um número de pessoas na nossa frente E isso aqui tá chegando sempre lotado, então vai ser apertação do ambiente Cadê? Vamos ver se o ambiente chegou Não, tá longe Tá lotado Tá, tá Só que tá longe Só que tá longe Tá tranquilo aqui, porque o ar condicionado tá aguentando, então não tá quente, nem abafado Tá gostoso Tá gostoso Finalmente chegando em casa, a gente desceu lá no bondinho e aí a gente veio andando Porque hoje a gente não foi de bicicleta pro bondinho, né? Então, a gente teve vir andando de lá do bondinho até em casa, vamos ver quanto tempo deu Deu 24 minutos e 14 e não tá focando 84 calorias 84 calorias Ah, que ótimo Ô Kimi Esse... Esse... Esse mato aqui tá ficando alto Tá E os filipinos estão fazendo festa, churrasco aqui pelo dia E aí Ô Leia, mais um dia de bagunça deles, né Kimi? Ou indonesiano também, não sei agora Nunca dá pra saber Nunca dá pra saber Mas é isso Chegando em casa Vamos dormir, Kimi Tchau 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 Tchau